E aí galera, mais um trabalho concluído Aqui pra vocês verem mais de perto Toda parte do acabamento Bem fininho, o mesmo modelo da rampa Ralozinho lá no canto Só tá um pouco dificultoso pra me tirar Porque eu tô aqui com uma mão só Mas acredito que já deu pra vocês entenderem Eu ainda não coloquei a válvula Aquela outra peça ali é a extensão E tá faltando só repor aqui os rodapia Mas não deu pra me colocar no lugar Vai ficar pra uma outra oportunidade Bom, deixa eu falar um pouco aqui desse porcelanato Geralmente nas minhas peças Eu coloco duas placas Certo? Pra poder fazer esse tipo de reforço Porém, ele é um porcelanato muito bom Entendeu? Ele é um porcelanato técnico polido Então é uma placa bem resistente Então essa peça tem 47 por 80 Então não teve essa necessidade O cliente também não optou Por colocar uma saia de retorno Então aí fica muito opcional O rodapia ainda tá faltando concluir Mas falta só a partir do acabamento mesmo Deixa eu mostrar aqui um pouco aqui Do padrão que eu sigo Que é esse padrão de reforço Que a gente coloca tanto na frente Quanto no meio, tá pessoal? Aqui ó, tá vendo? Eu sempre faço essa sustentação Pra principalmente ajudar Quando a gente vai fazer o furo Que é uma parte bem delicada Todo o trabalho pronto Então você tem que dar uma tensão a mais Na hora de fazer o furo Certo? Então geralmente eu Também coloco uma outra peça Aqui embaixo Tá vendo? Que é pra ajudar Na hora que você vai rosquear a torneira Que é pra não fazer muita pressão Nessa peça de cima Certo? Geralmente eu também faço Esse tipo de acabamento Aqui nos cantos Aqui ó Ainda vou passar uma mocinha plástica Aqui Dar uma lixada Dependendo da situação Ainda vou passar uma tinta Geralmente eu pinto Essa partezinha daqui Pra não deixar esse barro Tão aparente Mas aí também depende muito Certo? Também do tipo de serviço Né? Tem cliente que pede Um serviço um pouco mais completo Então a gente sempre procura caprichar O máximo possível Ali é a peçazinha da extensão Certo? Que é feito o rodapia E eu sempre faço Esse acabamento aqui Certo? Na saia de retorno Pra Pro cliente, né? Passar a mão e não se cortar Né? Na hora de De tá fazendo sua limpeza aqui É isso aí pessoal Mais um serviço concluído Né? Próxima semana eu vou tá Mostrando Os equipamentos As ferramentas necessárias Pra gente tá executando Nesse tipo de trabalho Né? Então eu espero Os próximos vídeos aí Que eu vou tá trazendo Novidades aí também Certo? Se Deus quiser Valeu Garela Se gostaram Deixe seu like Se inscreva aí No nosso canal E um abração Obrigadão Tchau 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 Obrigado.